E na área, para mais um videozinho, hoje, joguinho de terror, hein? Baby Blues Nightmares. Um joguinho onde você é uma criança e tem que sobreviver aos pesadelos, cara. E ela tem um triciclo. Vamos ver qual é, né? Eu não sei o que eu estou falando embaixo. Bora para mais um videozinho aí. Hoje, videozinho de terror, hein? Vamos ver. Está tudo bem, garotinho? Vou te contar uma historinha. Sobre um garoto chamado Aiden. Aiden era um garoto muito especial. Infelizmente, ele não está em português, né? Mas eu vou traduzindo no que eu puder. Aiden sempre me perguntam por que as garotas amigas sempre ficam ignoradas, enquanto apenas as bonitas amigas recebem a maior atenção. Então Aiden adia a coletar as garotas mais bonitas, para que elas não se sentem perdidas. Aiden sempre se sentiu triste quando alguém estava perdidas. Ele queria ser kind para todos, apesar de seus looks. Aiden estava obsesado com um show chamado Red Belly and Friends, e coletou todas as garotas amigas, except Red Belly himself. Porque mesmo que Red Belly era o bom-looking, ele sempre estava bem para as garotas amigas. Aiden não gostava quando alguém estava bem para as garotas amigas. Ele tinha Kittipoz, Mr. Bunny Teeth, Miss Starry, Honeyclaw, e Cloudyhead. Ele sempre queria eles dormir next to ele, porque eles fizeram ele se sentir seguro. Os realos monstros não virem perto dele, porque as garotas eram sua proteção. Aiden nunca foi para onde sem eles. Em todos os que ele foi, ele levou eles com ele. Cada e cada um deles. Até um dia, eles estavam embora. Talvez foi o trabalho de Red Belly, que era o mais bonito entre o grupo. porque às vezes, os realos monstros virem de uma maneira legal, e com uma família amigável. Caramba, que tipo de história que se conta para uma criança dessa? Ah, pelo que eu entendi. Pelo que eu entendi, cara, ele gosta de guardar os bichinhos dele. Eu acho que é uma pegada meio... Five Nights, né? A gente vai encontrar todos os personagens ali, que são os bichinhos dele, que ele adora colecionar, ela falou, né? E eu me chamo Aiden, aparentemente. Find your own protective dolls. Tá. Ai, cara, olha aí, eu tenho perninha. Ah, tem que achar assim. Olha aí, eu. Cabeçudinho. Olha aí, pisca. Aqui dá zoom. Vamos achar minhas bonecas. Put your way, rotate, throw. Ué, mas o que é para pegar? Tem que encher o dedo na tomada, né? O que a criança faz? Cara, legal, é uma perspectiva diferente aí, né? Calma, calma, Red, calma. O som tá alto no meu fone, chat. Tô brigando. Eu não posso falar com pessoas? Eu estou fora daqui. O que eu estou brigando? Oh, come on, filho. Porque eu tenho um... Estão brigando. E eu não... O que? Se eu estivesse tivesse uma conversa com o Bob ou algo assim, como se estivesse tivesse uma conversa? Você sabe o quê? Eu estivesse tivesse uma conversa com o Bob? Eu estou lendo com o Bob. Eu estou lendo com o Bob. Você está lendo com o Bob? Da pra ver? Tô tentando entender pra traduzir pra vocês, hein. Ok, olha, olha. Eu vou fazer isso realmente fácil pra vocês, ok? Eu vou fazer isso fácil pra vocês. Não, é isso aí, eu não estou aqui. Eu não estou mais ouvindo. Ele está com a carinha triste ali, ó. Acordei no meio da noite. Acordei no meio da noite. Eu estou fora daqui. Oh, come on. Porque eu tenho uma conversa com alguém. Por que eu estava fazendo uma conversa com o Bob? Eu não consigo subir. Dá pra pular aqui. Não dá, eu acho, né? Não dá pra ser da chave. Doors blocked from the other side. Cara, eu já estou preso no jogo? Eu tenho uma responsabilidade. Como um pai, você tem que ir! Doors blocked from the other side. 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 Ah, fechadura. Ele não alcança, eu acho. Alcança? Ah, tem um desenho aqui. Ah, tutorial aí. Tem um desenho de criança. Caramba, mesmo assim, eu não alcanço, né? Aqui é o nosso quartinho. A criança gosta de bicho feio, mano. A criança gosta de bicho feio, chamado de um desenho de cabeça em cima. Quero não. Não dá pra pegar tudo aqui. Abraços. Bastante interação com as coisas, né? eu ia falar geladeira tá ligando na TV por aí tem que pegar aquele coelhinho ali o pau tá quebrando lá na sala né e não o pai e eu vim aqui para quê é o fogãozinho eu quero vir aqui para alguma coisa o que é que faz botei eles e ele sentado E aí a estamina Pera, tem que ter alguma coisa aqui pra fazer, hein? Mas o quê? Alguma coisa aqui atrás? Ah, cara, eu... Os jogos dessa empresa, eu joguei esse aqui, ó. Tem aqui no canal, esse Rottenflash e o Starway. Eu joguei. Com jogos bem feitos. Eles só fazem jogo de terror. Cara, eu achei que eu tinha que pegar ali os bichinhos. Ela falou que eu tinha que pegar os bichos. Ah, tem uma passagem aqui, rapaz. Caramba, esse moleque, né? Imagina como crescer. Se já é assim, como pequeno. Olha o quarto deles. Eu não vi ali. Falou que eu posso desenhar nas paredes. Eu posso abrir as gavetas pra fazer de escada. Aí eu puxo com o mouse. Quer fazer barulho de quebrar. Peguei uma chave. A chave é lá do... Portão, né? O que foi isso? O que é isso, cara? Por que o nenê tá fazendo esses barulhos? É, tem quantos anos, será, né? Criança... Criança de uns 3, 4 anos, será? Oxi! Cara, eles não tapam assim, hein? Cara, eles não tapam assim, hein? Não, não, não! Você tá com medo, tem... Calma aí, eu não consegui ler, cara. Chorar e ficar com medo, ele chora e o inimigo vai saber onde eu tô. Mas que inimigo, cara? Eu tô na minha casa. Meu Deus. Vou dar ruim, chat. Eu não sei o que tá acontecendo. Vai com um chocolatinho. Chocolatinho pra ficar feliz. Ah, até be a mochila. Come, come. Pra ficar relax. Aí, ó. Eu tô Thoras, né? É comer... Comer deixa ele feliz. Ele para de chorar. Aqui que eu não entendi, mano. My dolls, né? Os bonequinhos dele. Os nomes. Não sei entender esse desenho aqui, não. Tenso, tenso. É agoniente? Que eu escolhi jogar... Criança chorando, mano. Meu Deus. Ó, posso me esconder debaixo da mesa. Tá parecendo um botão aqui. É só que eu esconde debaixo da mesa. Cara, mas não tem ninguém nessa casa? Cadê meus pais? Health, food, security, restore your health. Então, meu life é um amarelinho ali. Não, na verdade é a barra de choro, né? O life é o coraçãozinho. Puta merda, porão. Não dá pra voltar? Não dá pra voltar. Eu fui no caminho errado, eu acho. Não dá pra voltar lá. Quero entrar no porão, mano. Pelo que eu entendi, tudo faz barulho pros inimigos, né? Me acharam, inclusive, os vidros. Vou passar em cima do vidro aqui. Meu Deus. Meu Deus. Eu acho que é o pai dele, hein? Eu acho que é o pai dele, hein? Credo, cara. Olha os bonecos que tem aqui. Meu Deus, essa criança traumatizada né, por mais velha Vamos ficar mais velha Ué, não tem nada aqui dentro Um martelo Viu alguém passando ali hein A criança não corre Tchau, Bosh Tchau, Bosh Tchau, Bosh Tchau, Bosh Tem que cuidar porque tudo faz barulho mano Enemes vão ficar mais agressivos se esconderem mais rápido, fazê-los mais rápido e mais agressivos Tem que ficar me escondendo muito, não faz sentido, eu tenho que me esconder né Eu peguei uma chave, mas eu não sei da onde A era daqui Caramba mano, cuidado essa criança hein Você pode instalar alguns itens no seu cartão para destrair os inimigos Ah cara Eu posso carregar itens para distrair os inimigos Só que se eu carregar muita coisa Aí o triciclo fica pesado E eu não sei como que ele distrai né Ele joga para longe, ele vai atrás dos itens Será que é isso? Vou puxando aqui para ver se a gente achar mais alguma coisa Abrir alguma coisa Não sei o que que é Ah, a porta da garagem Ah, mas com triciclo Cara, mas foi barulho né Mas valia a pé Olha os palhaços de novo mano, me olhando Criança na chuva Não é minha mãe não Cara, eu estou preso, não consigo virar Estou igual no Eurotruck, não consigo estacionar É um bicho lá me olhando Cagaço mano Caramba Essa foi praticamente a intro do game né Ele já está chorando a criança Calma, calma Calma, não chora, não chora Ele está sonhando né Carai Bom, é isso gente Fizemos a introduçãozinha aí do game Deixa o likezinho se vocês curtiram Comenta se vocês querem que eu faça essa série aí Cara, parece maneiro né Parece maneiro Sustinho aí Nervoso né Esse foi o Baby Blues Nightmare Espero que vocês tenham curtido aí Deixa o likezinho Mais uma vez comenta E se inscreve se não for inscrito Para os próximos vídeos Mas a história é curiosa A gente vai ver o que acontece com essa criança aí né Cara, tadinho da criança Vai ser traumatizado aí É isso Acabou O que acabou É isso